Vem pagar lenha rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer a maçã, hoje é um dia de sorte. Vem pagar lenha rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer a maçã, hoje é um dia de sorte. Vem pagar lenha rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer a maçã, hoje é um dia de sorte. Vem pagar lenha rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer a maçã, hoje é um dia de sorte. Vem pagar lenha rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer a maçã, hoje é um dia de sorte. Vem pagar lenha rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer a maçã, hoje é um dia de sorte. Vem pagar lenha rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer a maçã, hoje é um dia de sorte. Vem pagar lenha rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer a maçã, hoje é um dia de sorte. Vem pagar lenha rojão, traz a lenha rojão, traz a lenha rojão, traz a lenha rojão. A CIDADE NO BRASILEIRO A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL